Música Graça, paz e misericórdia da parte de Deus nosso Senhor Aqui pastor Edgar Silva, sou pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Missão Atos E eu estou chegando aqui com este programa para deixar uma palavra de Deus ao teu coração Palavra esta que está registrada no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 9 Que diz assim, não to mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares O Senhor está chamando o jovem Josué para o maior desafio da sua vida Interessante que aqui eu quero destacar três coisas nessa fala de Deus Com este jovem que é colocado diante da oportunidade da sua vida Primeiro, há uma ordem Sob esta ordem, Josué teria autoridade Por que autoridade? Para enfrentar situações difíceis Tem gente que não entende Não é porque você está debaixo de uma ordem de Deus Que você não enfrentará situações difíceis É por isso que primeiro tem uma ordem Segundo, além da ordem Há uma direção A direção, quem dá é Deus E Deus revela essa direção Só para quem está disposto a ir Note Que primeiro o Senhor não fala para onde ele vai Apenas diz Você tem autoridade Porque está debaixo de uma ordem E a direção, por mais difícil que ela seja O caminho é certo O caminho é certo Porque você está agora recebendo a direção de Deus E terceiro, além de ordem Além de direção Ele terá companhia O Senhor diz Eu estou contigo A companhia de Deus Garante para Josué pelo menos duas coisas Garante a ele Avançar Ele iria para a frente Segundo Garante para ele Prosperar No entanto Josué deveria ser Perseverante E obstinado Eu dirijo essa palavra para você Nesta oportunidade O Senhor te escolheu Ele enxergou tua vida Ele viu você E agora Está te dando uma ordem Debaixo desta ordem Há uma autoridade E esta autoridade Te ajuda a vencer situações Dificílimas Que certamente você Há de enfrentar Há um caminho Um caminho que o Senhor escolheu Mas entenda Este caminho terá dificuldades Terá adversidades Mas fique tranquilo O caminho É certo Porque quem te dá a direção Te garante E terceiro Eu estou contigo Essa presença Vai com você Independentemente Das situações Que você enfrentar Quer que ele em baixo Quer que ele em cima Quer em momentos de alegrias Ou de tristeza Ele está com você Ele está do teu lado Nos momentos mais difíceis Da sua vida Você pode contar Com ele No entanto Não se esqueça Você precisa Perseverar Haverá momentos Que você vai tentar Desistir Haverá momentos Que mais vai valer a pena Parar Do que continuar E é por isto Que ele diz Persevere E é por isto Que ele diz Se esforce E mais Seja obstinado Quem sabe Aonde quer chegar Não é qualquer situação Que vai lhe parar Talvez você Está enfrentando Todas estas coisas Porque aceitou A oportunidade Que Deus está te dando E eu venho aqui Na qualidade profeta Para te dizer Não desista Você está debaixo De uma ordem Está numa direção E tem a companhia De quem não te deixa Na mão Quero orar por você Pai querido Eis os teus filhos Que receberam esta palavra Que esta palavra Continue no coração De cada um dos teus filhos De maneira tal Que possa dar a eles Ânimo e força Para seguirem Para romperem Para vencerem Em nome de Jesus Amém Quero aproveitar E te fazer um convite Para você estar com a gente Em um dos nossos cultos Igreja Evangelica Assembleia de Deus Missão Atos Rua Eugênio Culturato Número 400 Vila Isonina Domingos 18h30 É a noite de adoração Sem limites Terça 19h30 É o culto de maturidade cristã E as quintas-feiras São os cultos de campanha A partir das 19h20 Um grande abraço Eu espero você E que Deus te abençoe O que Deus te abençoe O que Deus te abençoe A partir do dia O que Deus te abençoe É o culto de maturidade cristã A partir do dia E as quintas-feiras E as quintas-feiras